Nós escolhemos um treinador para encarar este projeto esportivo, temos uma fé absoluta nele. Evidentemente vimos de um resultado muito negativo, com uma exibição que não ficou à altura do Futebol Clube do Porto, mas que os jogadores sabem perfeitamente as nossas responsabilidades, tenho a certeza que irão corresponder à altura do seu nível, têm potencial para dar muito mais e vamos continuar a apoiar o treinador, porque assim o merece. A Angola já deu muito ao Futebol Clube do Porto, deu grandes jogadores ao Futebol Clube do Porto e espero que assim seja também no futuro. O mais recente é o Domingos Andrade, mas estamos confiantes que com o talento disponível, com a média de idade da vossa população, com todo o portismo que se vive aqui, que sejamos capazes de trazer ainda mais talento ao Futebol Clube do Porto, que nos traga alegrias a nível de resultado esportivo, mas também ao vosso povo, seguramente. Nós estamos muito interessados na criação, como parceiros e investidores, na criação dessa mesma escola e o importante é dinamizar agora essas sinergias. Portanto, num espaço temporal difícil de implementar, mas diria que um ano, dois anos é completamente possível. Escolher também o local indicado, que valorize não só as pessoas, as crianças, mas também a marca Futebol Clube do Porto. Dá-me muito orgulho ser um presidente que regressa de novo enquanto presidente do Futebol Clube do Porto a este país. Eu, num grupo de WhatsApp que partilho com amigos, meus amigos do Futebol Clube do Porto, historiadores do Futebol Clube do Porto, lembraram-me bem a Caravana da Saudade, que passou aqui há 75 anos, com o presidente Cesário Bonito a liderar uma comitiva que veio de barco desde o Porto até Luanda, numa travessia que demorou um mês e que veio aqui disputar 10 jogos amigáveis contra os clubes angolanos. E saíram, seguramente como eu vou sair, de coração cheio, cheio de emoções e deste vosso calor com que nos recebem e alegria contagiante com que nos recebem.